Olá, para quem não me conhece, eu sou o Kelly Stresse, sou criador de conteúdos há aproximadamente 20 anos e estou aqui para falar um debate que tem sido levantado constantemente relativamente aos estilos musicais estou a falar do Afro House vs Kuduro o que é que levanta essa questão? eu já fiz alguns vídeos sobre isso e às vezes vão se citando ali dúvidas concernente aquilo que é o estilo que é feito atualmente em Angola em Angola faz Afro House, sim, faz mas existe uma outra variante que é denominada Afro House mas no meu ponto de vista é de forma errada os produtores aprenderam ou acostumaram-se a determinar aquilo Afro House de forma a dissociar-se daquilo que é o Kuduro no meu ponto de vista é Kuduro, mas há quem diga ainda assim que é Afro House então eu faço esse vídeo não para colocar ou impor aquilo que é o meu ponto de vista relativamente a esse conteúdo não, por via de comentários em alguns vídeos recentes tive a ideia de então pesquisar um pouco mais ler sobre aquilo o que realmente é falado ou como é definido o estilo então pesquisei por sites variados, vi documentários e vou então partilhar com vocês aquilo que é a ideia que se tem do Afro House vamos começar por aquilo que é a definição do Afro House o Kuduro, nós sabemos o que é o Kuduro, que é um estilo musical criado nos anos 80 que propagou-se nos finais dos anos 90 porque teve a sua afirmação ali até o começo propriamente dos anos 90 com o criador do Kuduro que é o Tony Amado depois tivemos outros percussores como Sebens, ou Murras, da primeira geração entre outros cantores e produtores musicais que todos nós conhecemos depois tivemos já a segunda geração dos anos 2000 e em diante podemos dizer assim que o Kuduro continua a afirmar os seus passos continua a ganhar terreno naquilo que é a cultura nacional é um elemento preponderante da cultura nacional e existem aí agora variantes do Kuduro que há pessoas que denominam de Afro House então, não vou querer aqui impor aquilo que é o meu ponto de vista, aquilo que são os meus conceitos vou simplesmente partilhar com vocês aquilo que outras pessoas falam sobre o estilo que é o Afro House bem, segundo pesquisas aqui, e se tiver a ver este vídeo a partir da minha página de Youtube então, vai ser muito mais fácil porque eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para as matérias, a primeira matéria que eu vou falar sobre o Afro House está no site PressureRadio.com, vou partir aqui o link na descrição que diz o seguinte, o que é o Afro House, a origem, significado e a história o Afro House é um subgênero da música House, do House Music que tem as suas raízes predominantemente na África do Sul é uma fusão do Kuwaito, Tribal, Deep e Soulful House na África do Sul é classificado como Deep House ou Soulful House embora que tenha um estilo de som único África é o continente berço da humanidade e da música e isso reflete-se nos seus estilos musicais os sítios predominantes desse estilo, desse subgênero são Pretoria, Soweto, Joanesburg, Durban e Cape Town isso dentro da África do Sul em termos de cidades à volta do mundo, estamos a falar de Amsterdão, Dubai e outras cidades também isto, estou a basear aqui no texto que foi elaborado no site PressureRadio e eu tenho todo prazer em partilhar com vocês aqui na descrição ah, aqui essa parte é importante o gênero tem crescido e desenvolvido relativamente acompanhado algumas mudanças no país que começaram em 1994 quando o país fez a sua transição do apartheid depois daquilo que foi a ascensão do líder o então presidente Nelson Mandela e com grandes mudanças no elemento político que trouxe a liberdade e o crescimento de talentos musicais e como uma forma também, usando a música como forma de expressão então vou falar de prominentes artistas da Afro House incluem Black Coffee, Black Motion e muitos outros bom então, este é o artigo da PressureRadio que eu tenho todo gosto em partilhar são alguns tratos que vocês podem tirar o vosso tempo para ler também aquilo que eu pesquisei e depois, claro, tirar a vossa eleição fazer a vossa conclusão tem também aqui o site do untitledmusic.org uma parte aqui importante a reter eles dizem que a diferença entre o Afro House e o Deep House o Deep House normalmente é tocado de uma forma mais lenta entre os 120 e 124 BPM batidas por minuto enquanto que o House normalmente pode ir entre os 125 e 128 BPM o Afro House é normalmente mais rápido e aqui diz que vai entre os 145 e 160 mas isso não é global nem todos os estilos da Afro House vão assim tão rápido depois tem aqui um outro site que é o Kizomba Love que fala de um artigo do Kuduro vs Afro House e aqui também é a pessoa que fez o texto com quem eu vou partilhar também com vocês na boa e faz a diferença aqui entre o Kuduro e o gênero do e o Afro House feito em Angola então vou deixar que vocês também venham leiam aqui a informação a dizer que em Angola faz Afro House sim, faz Afro House um exemplo básico é a música dos Home Boys Home Boys é uma banda são DJs angolanos pra cá são gênios do João Props tem uma música recente tem as músicas de Vem Pra Cá o mix do Kudizanga Dia Vem Angongo e a música recente foi com o Kiaki Kadaf uma música ali temos um exemplo claro do que é Afro House porque a diferença está na melodia nos tambores no ritmo normalmente o Afro House é a inclusão de uma melodia ancestral africana africana e não é muitas vezes não é rimado mas é uma cena mais tem uma melodia diferente mais suave usam-se várias línguas africanas os sul-africanos usam o Zulu, o Tsu, o Tsuana o Ossa aqui em Angola já se usou o Lingala já se usou usa-se o Kikongo pode-se usar o Kimbundo há músicas do DJ Chimza por exemplo com vocais do Carlos Buriti então essa ligeira diferença acho que as pessoas que entendem muito de música DJs e produtores vão saber daquilo que estou a falar podem pesquisar músicas acho que é o DJ Chimza com o Carlos Buriti pesquisar essa música dos do John Boys com o Kiaki Kadaf músicas dos John Boys músicas do DJ Jeff para entenderem mais ou menos a diferença relativamente aquilo e outra coisa além na África do Sul esse os sul-africanos sempre ouviram muito house então eles pegaram há um outro documentário também antes de continuar um outro documentário da DW sobre o crescimento do Afro House também vou partilhar aqui na descrição onde diz que DJs como o Da Capo diz que o DJ Da Capo e o Chimza falam que os sul-africanos sempre ouviram muito house music então o que eles fizeram pegaram aquilo que é a essência do house music que ouviram levaram para ouvindo e transformar levaram para a Fikatsu ouviram na Fikatsu e tornaram aquilo fizeram aquilo a sua maneira introduzindo os sons dos acentrais como Yuma Sekela e as línguas deles não é com a sua sonoridade com mistura de quieto e outras coisas que eles já fazem incorporando aquilo que é a sua essência essência do sul-africano e fez então nascer aquilo que é o afro house fez nascer aquilo que é o afro house vou partilhar tudo isso aqui no link na descrição se tiver a ver o vídeo no youtube será mais fácil estar na descrição e pode também ver nesse documentário da DW aparecem vídeos como Paulo Alves Paulo Alves que também foi entrevistado pela DW e faz a sua atenção aquilo que é o afro house em vários em vários continentes eles falam do afro house em Angola na África do Sul Quênia Alemanha ou seja o país onde o afro house tem dominado as pistas culturais então diferente do estilo que tem sido feito e agora ainda mais com a inserção dos instrumentais antigos naquilo que hoje nós chamamos de afro house há uma diferença se pegar é como disse peguem num instrumental dos homeboys e comparem por exemplo com um beat do Kali's Boy ou do DJ Taba Mix ou um beat do Kali's 3 podem já ouvir eu puxo eu puxo eu puxo ele pega ele fica na pasta eu puxo ele puxo eu puxo então comparem os tipos de similidade uma normalmente o Kuduro tem uma forma o adoço ou o adoço mais repado ou simplesmente o adoço com com dicas chaves aí vocês sabem como é que nós fizemos o adoço e podem comparar com aquilo que seja uma música do DJ Chimza Maforiz Black Coffee dos homeboys o DJ Jeff comparar com a sonoridade que é feita aqui e aí vocês vão comparar as duas e quero que vocês no final desse vídeo concluam deixem no comentário qual é a sua opinião aquilo que nós temos feito relativamente esses bits mais recentes como dizem do mundinho instrumentais é Afro House não é Afro House preciso que vocês respondam tirando a vacilação quero ouvir vocês qual é o seu ponto de vista depois de terem feito essa análise e saber que será que é Kuduro será que é Afro House será que é Afro Beat será que é Afro Duro o que é preciso do vosso contributo vou deixar mais uma vez se vier a ver esse vídeo a partir do Youtube terá na descrição do vídeo todos os links dos sites que eu fiz a pesquisa quero que simplesmente partilhar com vocês também essa ideia a fim de juntos podemos estar mais informados criamos aqui um ponto de vista cresce energias fica a vontade para comentar deixar sugestões e até lhe todo gostinho a responder então este foi o vídeo para vocês só que ele estresse para quem não conhece então fiquem ligados as minhas redes estamos a falar Tik Tok Youtube Instagram Facebook interagem com as cenas eu faço ali a tradução das músicas faço os remixes faço essas esses vídeos onde vou abordando sobre matérias musicais então para quem não conhece meu trabalho é mais ou menos isso mas se conseguir entrar para as minhas redes vai ter toda a informação não esquecendo por favor de me seguir em todas elas siga-me no Youtube siga-me no Facebook Instagram Tik Tok para ficar ligado aquilo então que são as novidades dos canais e as cenas que tenho postado para vocês muito obrigado pela vossa atenção estamos juntos até ao próximo vídeo One Love